Vamos pra casa da vovô? Vamos! Só que vamos ter que acordar Gigi! Eu vou acordar Gigi, ó! Eu vou acordar Gigi! Eu vou acordar Gigi, ó! Gigi! Acorda! Acorda Gigi! Vamos pra casa da vovô! Acorda Gigi! Acorda Gigi! Acorda Gigi pra ir na casa da vovô! Vamos, Gigi! Você não quer acordar Gigi? Por que você não quer acordar Gigi? Vamos pra casa da vovô! Só que tem que acordar Gigi! Tem que acordar Gigi! Vai, Gigi! Tem que acordar... Não, não! 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 Acorda Gigi! Acorda Gigi! Eu vou pegar Gigi, ó! Vamos pra casa da vovó, então! Então vamos! Papá lá na casa da vovô é bom! Vamos! Então vamos! Então vamos na casa da vovó! Só que vai ter que acordar Gigi! Vamos acordar Gigi! Vamos acordar Gigi, vamos! Vamos acordar Gigi! Acordar Gigi! Acorda Gigi! Não pode acordar Gigi! Eu vou acordar ela sim! Eu vou acordar Gigi! Acordar Gigi! Acorda Gigi! Acorda Gigi! Vem acordar Gigi! Vamos acordar Gigi! Vamos! Vamos Gigi! Acorda Gigi! Não pode